E aí seus vados, beleza? Ai, deu um soco na minha cabeça E alguém viu? Ninguém viu, tomara Meu amigo, parece que eu tô com a voz rouca, acabei de acordar Ah, de novo E aí seus vados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Lado da Horte Rapaziada, é o seguinte Como vocês viram no título daí hoje Eu vou vender meu camaro, mano É hoje, rapaziada Mano, é agora Eu tô indo gravar esse vídeo porque eu não vou ter mais camaro Ele tá indo embora, mano Velho, chegou o dia Chegou o dia? Chegou, mano Ela, ela vai Agora eu vou ter que me mudar Da casa dos meus amigos e morar com ela Mas você vem aí fumar uma narva? É, tá ligado, né pai Mano, é o seguinte, gente Ah, sai fora Sai fora É o seguinte, acabei de falar Camaro vai embora Ele tá na garagem agora E ele nunca mais vai voltar pra cá Por que você não paga pensão e fica morando pra lá aqui mesmo? Você entendeu meu camaro? Mano, já vendi, mano Só que a gente foi lá pra São Paulo Ver o campeonato de drible do Rê E agora tá na hora de devolver, tá ligado? Tipo, devolver não Tá na hora de dar pra pessoa que comprou, tá ligado? Entregar, entregar Fica uma espantada Que tem alguém com um pouco aí, cara, né? Por quê? Tudo detonado Tudo foco Meu camaro é o mais novo Não, meu camaro é o mais novo da fase da terra, viado Te juro Por dentro, né? Por fora? Não, ele é o mais... Não é novo? É esse Seu mancada Você pega o camaro dos outros Do Renato Nossa Pega o meu Mano, o meu é elevado O meu tem que ir pra cima da FIP da venda A mais A mais Os vendedores de carro, né? Isso Gente O Renato era Z É, Z Não, do Renato Bixemaria Não, o novo carro O novo carro é o seguinte Gente, desde o vídeo de agora Por favor, deixa nos comentários aí Qual carro você acha que eu vou pegar Eu vou deixando dicas do carro que eu vou pegar Conforme eu vou passar nos vídeos Vocês vão entender TTRS 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 Acho TT Acho TT Mano, TT é forte Mas, mano Era um mustangão, mano Um mustangão? Um mustangão é legal também É, gente Deixa nos comentários aí, mano Porque se você acertar Comversível, eu acho que não é Porque você já tem a Evox Tem a Evox Eu acho que você não pegaria com compressível Mano, o papo de carro novo Depois da conversa Agora, mano Eu já fiz a despedida lá em Barbários Do meu carro Vocês que não viram, mano Eu fiz drift Fiz um mega videoclipe Me despedi do meu carro Real, tá ligado? E agora, mano Chegou Sai foda E agora, rapaziada Meu Camaro está aqui Vou entregar ele E, velho Assim que eu entregar ele hoje Eu já vou em busca do meu carro novo Tá ligado? Já vou nas garagens Porque eu tenho o sonho de um carro Sabe? E, velho Depois que eu vender o Camaro Eu não vou ter mais o sonho do meu Camaro Tá ligado? Tipo, ele vai ter ido embora, mano Junto com os meus sonhos Tá ligado? Então, eu vou tentar ao máximo Preservar isso em mim Vou vender o Camaro agora Vou procurar meu carro novo E, velho Vai ser, tipo A busca mais emocionante da minha vida Tá ligado? Porque Vai ser difícil encontrar esse carro Não é fácil Mas eu já estou com o carro em mente E eu só vou comprar se for ele Tá ligado? Mano Se realmente Você aí É meu fã Você me conhece Eu acho que até Até você aí Já sabe qual carro eu vou pegar, mano Porque, velho Vocês sabem de carro que eu gosto, mano Eu sempre falava nos vídeos, mano Em todos os vídeos Só que eu não vou falar aqui agora Vou deixar aquele gostinho Só pra quem me conhece de verdade Saber E eu vou E eu vou falando, mano Eu vou falando Ó, você quer desenrolação, mano Vou entrar aqui no meu Camaro Velho do céu Que carro foda Meu Deus, velho Na moral Olha isso aqui, velho Meu carro é muito bonito, mano Ai, Camaro É agora, mano Você vai deixar saudade pra caramba, velho Você tá feliz ou tá triste? Porque dá a impressão que você tá triste Que o carro vai embora E tá feliz Vai vir pro carro novo É, mano Eu tô nessa linha Bem no meinho, né? Bem no meio, velho Na moral Nossa, que agonia Mano do céu Tá parecendo que você vai bugar todo mundo Com o carro novo, mano Pô, velho Parece que é um carro que ninguém vai estar esperando Tá ligado? É, velho Meu amigo Que Camaro, mano Tamo na rua E, velho Vocês não vão acreditar pra quem eu vou vender meu Camaro É ele mesmo Vocês já viram Vocês já sabem A Getúlio Getúlio Nossa Ele tá fazendo coleção de Camaro? Não, tô fazendo de Camaro, viado E aí, fi Getúlio Mais um Mais um Tá tendo coleção Tá tendo coleção Tá tendo coleção de Camaro no Getúlio Velho, ele tem um monte, velho Um monte Um monte de Camaro GG Olá Bate Mano Toma uma coisa pra você Tá fazendo coleção de Camaro, né? Viu? Tem um lá na frente Tem um aqui Agora já pegou o meu Tá vendendo bem, fi Ah, Camaro vai, né? Vai muito fácil, né? Vai, vai, vai Velho Esse aqui vai mais rápido Por causa dos adesivos, né? Na verdade, não Velho, é o seguinte Tô vendendo Com muita dor no coração É um carro muito zero, mano É, tô ligado Tanto que você sonhou com ele Velho, eu chorei no dia que eu comprei Eu lembro Velho, eu não tô acreditando Eu já sabia que eu fiz a despedida do carro? Você fez? X, mano Tipo, me despedi totalmente Tipo, eu não considero mais ele meu Só tô te entregando hoje Eu só tô gravando esse vídeo realmente Pra mim ver o dia que eu devolvi o carro, tá ligado? Porque ele é seu, Gê Esse agora? Meu Mano Rapaziada, esse Camaro aqui Teve muita história, mano Muita, muita Tipo, pra pega, tá ligado? Era o sonho, né, cara? É o sonho Lembro quando você comprou? Lembro Massa Mano, meu sonho Tipo, o Getúlio Tá ligado que há dois anos atrás Eu queria tanto Camaro Eu vim aqui, financei Não deu certo Eu vim aqui de novo Não dava certo nunca Mano, eu encontrei esse carro Lá no nosso cafundel do Judah É verdade Aí deu certo É, deu certo Deu certo lá Mano E era novinho o carro O carro é novinho O carro é muito zero Aí Mas tipo, não deu certo Porque com o Getúlio não deu Foi porque eu Eu também sou ruim assim É, porque eu não tinha dinheiro Na verdade Não era Aí Aí eu financei o Camaro Mano, você não caga Eu financei meu Camaro Eu acho que ninguém sabe disso aí Eu Dei 40 mil no meu Camaro Eu financei Todo o resto Tipo, eu paguei, mano Esse Camaro na época Valia 128 mil E eu paguei tipo 165 mil Tá ligado? Com o financiamento dele Foi, foi esse rolê aí mesmo Tipo, é porque Até hoje eu pago esse carro ainda Ele não é quitado Ninguém acredita, mano Aí tipo, não sou Não tem muito dinheiro Não sou milionário Virada, eu só fiz uma conta Extremamente muito alta Pra ter o sonho da minha vida Tá ligado? Então, é disso que eu tô falando E eu tô vendendo ele Glória a Deus Consegui pagar o carro agora Com misericórdia E aí eu vou comprar outro carro Que é Eu gosto de fazer conta, né? Outros boletos, né? Outros boletos, né? Parece que esse boleto Esse carro apagou E agora tem que continuar Acabou esse Vamos fazer outro, né? Getúlio do céu Você vai me ajudar A encontrar meu próximo carro Sabe o que eu queria muito? Depois deu uma volta Num camaro desse aqui Um camaro novo Do novo Rapaziada Esse eu vendi já Esse que vendeu? Esse já foi embora Caramba E aí, rapaziada? Mano, um camaro Novo Olha isso aqui Que bonito Roda nova Mano, bem louco Esse aqui, velho Tipo, é um camaro É o sonho da minha vida Tá ligado? É o sonho Tipo Só tô dando um passo a mais Tá ligado? É Evoluindo, né? Evoluindo, mano Caraca, velho Ó, tem dois escapão, mano Liga ele lá pra nós Vixe Maria Camaro bonito, mano Lembra, rapaziada Não, esse carro aqui Esse carro tá vendido Eu cheguei Tava aqui já Tá ligado? Mas, mano É o sonho da minha vida Um camaro Trapreula Ah, não, mano Meu próximo carro Vai ter que ter um som bonito Desse jeito Escapão Escapão Nossa Nossa Louco, hein? Ai, meu Deus E aí, rapaziada Já pensou comprar outro camaro, mano? Louco, né? Mano, bonito demais Só que Vamos se despedir desse aqui primeiro Pra depois, mano A gente ir em busca Do novo carro Mano, um novo sonho da minha vida Tá ligado? Porque não é só um carro pra mim Próximo passo É tudo do céu Você vai ter que me ajudar demais, mano A moral Que cor vai ser? Que cor você prefere? É que ele já sabe o carro que eu quero É É, eu não vou contar pra vocês Aí não vou dar isso pra vocês Não, não, não Mas Já tamo procurando Mano, já tamo Velho O Valgo é sinistro, gente É um sonho Duplicado, tá ligado? É um sonho Vixi Maria O dia que eles deram o carro Que eu quero comprar Mano, misericórdia, velho Só tem que achar de tudo Vamos de tudo Mano Vamos fazer o seguinte De tudo Chega de enrolação Meus amigos É o seguinte Getúlio Já me despediu do meu Camaro Já? Ainda não Não muito Mas Mas quando você quiser ver ele Ele vai estar aqui Eu acho que não vai ficar muito tempo, né? Porque eu vou vender ele também Eu vou vender rápido, mano Ai, mano Esse é o vídeo, gente O Getúlio até transferiu o dinheiro pra minha conta Tá comigo o dinheiro Esse carro nem é meu mais Só que eu tô com o carro Porque eu fui viajar pra São Paulo Getúlio Aí? A chave M Eu vou tirar Esse L aqui, rapaziada De Léo É o da Hornet Eu vou tirar ele Vou colocar no próximo carro, Getúlio Certeza De tudo do céu É seu É que você comprou Ai, que economia É o dinheiro do meu carro novo Você vai fazer esse aqui comigo? Vou fazer também Vou fazer Eu vou dar um chaveirinho também Não Pro carro novo Você não vai precisar usar isso Não Eu quero isso aqui Isso aqui é dual Você quer esse? Ah, então beleza Agora Rolezinho de Camaro E agora? Eu vou botar de a pé? Não Eu chamo o Uber pra você Gente do céu Meu Camaro Agora Oficial Ele Não é mais meu Entreguei pro Getúlio Tá vendido Meu Camaro Vou fazer visitas nele Eu não sei o que ele vai fazer Se ele vai melhorar o carro Pra vender Porque Mano, sabe uma coisa que eu nunca fiz? Nunca fiz remap Nunca fiz escape Nunca mexi no remap de câmbio No próximo carro Nós vamos fazer tudo Nós vamos colocar Tudo Tudo Eu vou dar pau no Renato Pau na i8 Pau no Renan Naquela Mercedes bomba dele lá Tudo Tudo Mano, eu vou acabar com tudo Você vai ver Esse carro aqui Eu sempre tive um apego grande E meu pai Meu pai era aquele cara velho Que ele falava assim Se fazer isso aí Vai estragar o carro Se fazer isso Vai quebrar Aí como eu não tinha dinheiro Nunca pra arrumar Eu tinha medo de quebrar E não tinha dinheiro pra comprar As peças que quebrar Mas agora Tem que fazer um financiamento Porque sabendo Renan Parcelou em 15 vezes Aqui no Getúlio Uma bomba nova Não, nem foi aqui comigo Foi pro Diego Foi pro Diego Foi pro Diego Eu só agilizei pra ele levar lá no Diego Tá vendo O contato é o que importa Tá ligado Antes ele Mas ó É tudo do céu Próximo carro Nós vamos fazer E você vai desfrutar E vai curtir E não vai dar dor de cabeça Tudo Tudo Próximo carro Eu vou fazer tudo Tudo 100% Gente A única coisa que me sobrou Foi o chaveirinho Vou guardar ele Vou pegar meu celular Tá vendo o carro Não foi vendido Com meu celular O cabinho Você pode deixar pra mim O cabinho pode deixar? Pode Tudo bem então Mano, a única coisa que eu vou levar do carro é o celular A buzina funciona Se quiser levar o meu também O tanque tá cheio Aham? O tanque tá cheio Puta merda Tá metade, mano Tá me devendo 100 onga Velho do céu É isso, gente Vamos voltar pra casa Pra jogo pra mim, pelo menos Claro O Uber eu vou pedir Então vai Mentira, eu vou te levar Você vai me levar? Vou te levar Vai me levar? Vou te levar Com o carro? Com o Camaro dele? Não Agora 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 foi pesado Agora a gente olha Chegou na ferida, mano Bom, gente Já passou um tempinho Como vocês podem ver Tô tirando todas as minhas coisas do carro Todas as minhas tralhas Todas as coisas Ô, Léo Você tava morando no carro, cara? Por quê? Putz, tanto tranqueiro que tem dentro Mano Eu não sei por que tava com tudo isso aí Mano Tentaram um taco de Betis aí, cara Mano Pou Pou Eu fiquei com medo agora Porque eu brinquei de Betis com o Renato Eu comprei dois desses Um O Renato quebrou Ele bateu no chão Quebrou e voou Já pensou voou aí embaixo no carro, velho? Nossa Deixa aqui Deixa eu ver Mano, olha o que eu tenho no meu carro Mano, vocês nem imaginam Bolinha de gude E você acha que é pouco? Não Tem um saco de bolinha de gude Tem um saco de bolinha de gude, rapaziada Leiteirinha, tá? Mano, eu tenho um camaro Mas eu sou meio moleque Quer ver aqui uma pra você? Opa, eu era bom nisso, hein, cara Eu era bom nisso Só Mano, tem bastante coisa Olha o tanto de cabos de iPhone que tem Tá, pega Peguei os cabos, tá, hoje Você pegou os cabos? Então fiquei sem Pensei que eu ia ganhar um cabo Esse bagulho é do Camaro Desde o dia que eu comprei ele Chaveirinho especial Gordar pra mim Gente, tipo assim Na hora de desmontar o carro Pra dar pro Getúlio, mano Eu não quero Getúlio E lá vamos nós Aí, ó O papel vai ficar pra mim Pra que eu curti Você vai ficar? Vou ficar pra mim Vou ficar esse aí Mas já passou o Halloween? Você achou? Mas ficou massa, combinou Getúlio, o meu carro já não tem step, tá? Tem um Camaro que tem step Tá bom Ó, tá aí o Compreensor Eu não usei esse compreensor, acredito Isso funciona Graças a Deus Também não usei Quer pegar o seu pneu? Os meus pneus sempre põem aquele É, os pneus Ele vem com o pneu Ram Flat, né? É, pneu Ram Flat Aquele Aquele ali que também tá? Não, aquele não Esse aí não, né? Não É uma rodada muito grande O Ram Flat fica muito duro, cara Eu não gosto de camaro com o pneu Ram Flat É? Esse aqui era? Usa frente É, mas aí fica muito duro Você troca, coloca os normais É ruim quando fura ou estoura Mas coloca os normais O carro fica bem mais macio Não fura? Difícil furar pneu novo, hein? É, ó Claro, né? Ó, gente Mano, tô arrumando tudo aqui Você não quer dar uma lavada nele? Pra mim também não? Não, você não vai dar uma lavada Esse boné? Esse boné? Vixe Maria, esse boné é doido, hein? Me dê Me dê, papai Tem ali? Ô, boquinha Ô, boquinha Alô, boquinha Mano, esse aqui Eu não acredito que tá aqui Nossa, esse aí é nervoso Esse aqui, sabe de quem é esse aqui? Do Renan? Não De quem? Sabe de quem é esse aqui? Não Eu acho que foi no dia que a Dani Russo veio pra cá Eu ia falar isso Eu ia falar Não é valer a gente da Dani Russo que ela foi acampar? Eu acho que é Tá bonito? Não, né? É, do jeito que você colocou aí, não ficou não, né? Tem que arrumar Não, né? Ah, vou pedir ovo então Você vai pedir ovo pra mãe? É É tipo assim, você vai lá com a cuica Passa o carro do ovo Deu uma dose de ovo aí Chegou tudo? Acabou? Eu acho que acabou, né? Mano Rapaziada, essa é uma parte da vida, mano Que eu não acredito É, é, é muito complicado, tá ligado? É Tem mais um papel, acho que você usa Não, pode ficar esse aí, esse, mano Tá, tranquilo O xintor tem que deixar no carro, né? Ó, minha máscara Ai, que mais de tudo? Acabou, mano Boa, né? Ó, então tá tudo aqui Tem moeda aqui Opa, tem moeda Tem moeda? Opa Abre ali o meio do carro, deve ter mais então Deixa eu ver Mano, não acredito, velho Ai, não, acabou Sai É o seguinte Então, aqui está as duas chaves Agora é a real oficial Maravilha As duas chaves Pode ver que elas estão com a capinha meio zoada Tem que trocar, tá? Já vou arrumar isso Mas as duas É o original do carro Não troquei, nunca perdi Maravilha E... Que mais? Falta, cadê o... Manual Manual Ah, já deixou ele dentro? Já, guardei Manual do carro Rapaziada, olha isso aqui, mano Eu nunca brinco Quem sabe que tem? Olha, esse cara lá de dentro Não, eu joguei aqui Ah, tá Mano, você sabe pra que serve o manual? Ah, você... Ler E aprender como funciona o carro Mano, eu nunca... Olha esse Camaro, mano É o meu Sabe pra que serve o manual? Ah Aumenta uns 15 mil na hora de vender o carro Mas ninguém usa Tudo ponto Quem vai ler um livro desse tamanho? Mano, você não quer... O negócio é apertar nos botão Até descobrir como funciona Olha, isso aqui é seu Já tudo Tá escrito Camaro Então... Isso aqui é 15 mil a mais, tá? 15 mil a mais 15 mil a mais Em manual Tá, então eu faço naquela conta mesmo Que eu fiz a TED Eu faço Mais Mais 15 Mais 15 Acho que não vai acontecer, hein? É, não Gente, eu tô enrolando Tô me despedindo Tô deixando o... Sabe quando você leva um fora Aí você leva um tempo pra... Processar Processar a situação? Tô processando ainda, filho Mas é isso, velho Daqui a pouco eu fui de Uber Vou levar todas as coisas no porta-malas Ai, mano Entra aí Getú É isso, velho Tá feito Tá feito, mano Agora chega de enrolação Chega de tristeza Chega, mano De semana Getúlio, eu vou embora, mano Eu vou embora Eu vou procurar meu carro novo Eu tô com o dinheiro na conta Você tá feliz? Eu também tô feliz Então é isso que importa Baixou Getúlio Maravilha Obrigado, hein Mano, a gente vai correr atrás agora do nosso carro novo Vamos partir pra casa, rapaziada E lá, mano Não vai dar pra meu Camaro Bicho Beijo, 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 beijo Parece que eu não quero ir embora Tá doendo Alô, gente Embora você quer, né Mas não sem o carro Alô, vou pedir Uber Vou pegar os autunhos Meus amigos Tô de Uber Com ele, mano Você curtiu? Curtiu, velho Olha eu no meu Camaro novo Nossa Tá bonito agora, velho Mano, eu tô feliz Que... Eu vendi um carro Vou comprar um carro novo Então vai vir coisa nova Vai ser coisa legal PG É uma coisa pra você Você tá bonito, mano Camaro deixa qualquer pessoa bonito Eu acho que eu não vou tirar nem o utilizador Você não vai tirar o utilizador não? É legal, né? É legal Coronato Coronato colocou Coronato colocou Rapaziada Agora, mano De verdade Se você não deixou nos comentários, mano Deixe nos comentários agora Qual carro você acha que eu vou comprar? Não, mano Deixa aí Demorou? Mano, já estamos chegando perto de casa É isso aí, mano Você tá maluco Chegando lá Eu vou falar para os meninos Que realmente o Camaro foi embora E é isso aí Estamos chegando Vamos partir Chegamos Meu Deus do céu Carros na garagem Pessoas aqui Muito bom almoço E eu sem Camaro Vendeu? Olha o dinheiro no saco Vendi, mano Não, dinheiro no saco Caramba, tá baixinho Da mãe da mesa Da mãe da mesa Vai ter que fazer uma criança Mano Vendi, velho O cara não é cego É o Getunes, meu mano O cara é top Mano Não acredito, mano Tô sem carro Mano Não posso falar maluco? Certo Tem um carro, né? Há coisas na vida Que quando a gente tem Tipo um patinete E a gente vende A gente ganha uma coisa atrás Aí você pega uma bicicleta E tipo Pega tipo um foguete Mesma coisa vai para a terra E volta tipo Para a areia, tá ligado? É a mesma coisa Tá Pô, que viagem é essa? O que que foi isso? Eu não entendi A bicicleta do Léo não tem banco Ele sempre entra no ferro Ai, eu vou com o patinete cutucando atrás Só remando Mano É isso Foi o vídeo que eu vendi meu Camaro Tô sem carro O Getúdo me trouxe aqui Já foi embora Você ouviu? É, foi a última vez Gui Se você quiser comprar um Camaro O Getúdo tem uns sete lá na loja Para vender Alô, Getúdo Tem dinheiro? Seu senhor está desligado? Eu? Não, está comigo O Camaro quebrou na esquina? Ah, sai fora Mentiroso, caralho Por que o nome de Alaceno? Ah, pá Não é Mercedes, não Não é bambu, não Não é explodidor de bomba, não Vejo Camaro Bom, gente Brincadeiras à parte Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Demorou Valeu, falou Uh E aí E aí E aí E aí E aí E aí